Música 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 Meu hangar está sob ataque, a gente. Vai lá, eu dou cobertura. Fui eu! Eu errei! O que é isso? 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 Se afasta! Eu vou atirar nos atiradores! Bota cá, filha da puta! Olha, um ataque aéreo saindo! E tem mais deles vindo pela pista! Não chega muito perto! Vou jogar uma bomba nesses caras! Que bom? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh Pelo puta, que você? A ti? Vai aí! Vem o tia pra um ataque aéreo! Não chega muito perto! Vou jogar uma bomba nesses caras! O que é isso? A cidade do ataque aéreo, população! Beleza, acho que a barra tá limpa, Barça. Eu vou pousar. Aí, pode ajudar a gente com a bagagem? Vai, Kim, vamos embora. Não. Não? Não. Vamos. Aqui é nossa casa. Kim, você não entende? Não entendo o quê? Que eles roubam nossas terras, raptam nossos amigos e sabe Deus o que mais? Kim. Nick. O seu avô construiu esse lugar. Quer mesmo virar as costas? E quantas vezes que você prometeu passar o negócio pra nossa filha? Eu falava de passar pro nosso filho. Você viu o exame. É uma menina. Tava em preto e branco na TV. Não dá pra confiar naquilo, né? Nick. Eu te amo. Eu também. Boa, gente. A família Rice chegou pra ficar. Aí. Escuta. Se precisar de suporte aéreo, é só me chamar. Ok? Você e eu vamos ser igual a Bunch e Sundance. Nick, os dois morrem no final. Nick. Só cuide dele. Vou buscar meu avião, parceiro. A família Rice está aqui desde antes da cidade ser fundada. Passei muitas noites bebendo com o pai do Nick no Spread Eagle. Ele é um bom garoto. Cuida bem deles, agente. Essa família é um símbolo de esperança para todo o condado. Muito melhor de ver o que está acontecendo. Viu, Alvo? Veste daquele prédio. O pai enrijeceu meu coração. Implorar não vai salvar você. E, como é, incentive brightorás do que está usando? Tchau, tchau. 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 Não vou alugar nenhum, filhos da puta. Tchau. 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 Logic. Tchau. Sangue. Tchau. Tchau. Socorro! Isso vai muito! Alegre! Socorro! Socorro! Eles estão atacando outro túmulo! O com a bandeira! Eles estão atacando outro túmulo! O com a bandeira! Eles estão atacando outro túmulo! O com a bandeira! No túmulo perto da estrada! No túmulo perto da estrada! No túmulo perto da estrada! Eles estão atacando outro túmulo! O com a bandeira! O com a bandeira! Puta merda! O com a bandeira! O com a bandeira! O com a bandeira! Não. O com a bandeira! A gente ainda não desistiu. No túmulo, perto da estrada. Preparar e apontar. Lá na estrada! Eles estão atacando outro túmulo! O com a bandeira! No túmulo, perto da estrada. Nós não se lembramos os pecadores, mulher! Tem um ganhador lá! No túmulo, perto da estrada. O que foi isso? No túmulo, perto da estrada. Não me falo, perto da estrada. Não me falo, perto da estrada. Não me falo, perto da estrada. O oeste é indo buscar, ó... Preciso que me ajude a fazer eles se espalharem. Mova-se um pouco. Que caralho! Eu tô bem aqui em cima. Vai pro chão que eu te dou cobertura. Precisamos nos espalhar. Eu vou avistá-los. Você acha um ângulo pros memoriais. No túmulo perto da estrada. Eles tão atacando outro túmulo. O com a bandeira. No túmulo perto da estrada. Eles tão atacando outro túmulo. O com a bandeira. Vá na estrada. Eles tão atacando outro túmulo. O com a bandeira. O fogo tá se espalhando. O fogo tá se espalhando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso mesmo! É, eu vou te pegar de novo. Vou te pegar! Atenção! Tem mais vindo pelo sudeste. Tem mais vindo pelo sudeste. Tem mais vindo pelo sudeste. O que é isso? Vámonos! 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 O que aconteceu? Está lá embaixo! Monumentos que honram o mal do homem devem ser destruídos! Vou chamar! Atenção! O que está ali? Conseguem ver? Você é o inimigo do projeto, segundo! Boa, atentativo! Te achei de novo! Atenção! 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 O monumentos que honra ao mal do homem devem ser destruídos! Não vai cumprir seus pecados de mim! Acabem com esses memoriais! Vamos ver a resistência a ruir! Estimulado! 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 RECOAR! Estimulado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pai sempre dizia, enquanto a gente acredita um no outro, ainda há esperança. Se tivermos união, cuidarmos um dos outros, a seita nunca vai nos abater. Eu não sou dessas de falar coisinhas bonitas, mas se precisar da minha ajuda, me avisa. Eu tô com você. Não gostei disso. Isso é demais, eu desisto! Sua alma está envenenada, doente, tomada por câncer. E ele deve ser removido. Mas, você recusa minha ajuda? Recusa-se a dizer sim! Temos pessoas precisando de ajuda. Uma ajudinha cairia muito bem. E não sei o quanto a Hudson aqui ainda vai aguentar. Vi que ajudou a Grace. Eu esperava que pudesse me ajudar também. Os fanáticos estão sempre batizando gente na sacristia. Afogando, quero dizer. Tentamos acabar com eles, mas fomos pegos. Agora a seita tá com o meu esquadrão. São muitos pra eu enfrentar sozinha. Salve-os da seita e então leve-os até as armas que eu escondi do outro lado do rio. Então, vamos lá. 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 Não aguenta olhar pra eles. Gente, falha alguma coisa. Uma ajuda vai chegar. Só pode. Pecador deve queimar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Joseph está certo! Vamos desvalar o voo! Queime nas chamas do colapso! Você não está achando ferro! Fechado! O cara estava ali agora mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Eles dariam pena se não fossem tão patéticos! A igreja não vai soltar ninguém! Será que eles sabem o que os aguardam? Se eu deslocar o que eu posso conseguir um soldado! Se alguém me chegar um dedo assim, vai lá bala! Não aguento olhar para eles! Eu prefiro que eu matá-lo do soldado! Se alguém tentar fugir, vai se ver comigo! Se tivermos que matar alguns, arrumamos mais! Não sei quanto o seu não! Fica de olho nesses aí! Hum? Não é. Cala essa boca. Se lá em sal, ranho na cabeça... Algunas aeros ao散al vão liberar... Eles vão nos torturar. Viva minha vida, Bassaque. Galera da merda mesmo! Ai, que difícil! Quem chove é tudo isso! Não deviam! Ainda cobertura! Estou recalhando aqui! Espalha! Não vou ter mais estatística de homicídio. Vou sobreviver a essa loucura. Tinta à mindedertura! Editorial desse CHAPEX Sem merda! Amém. Amém. Aquele cara está ali. Não tem ninguém. Quero ver sangue! Não vai, ô c... Não vai, ô c... Não vai se forçar. Acabou. Você vai ver. Você vai ver. Não vá, ô c... Não vá, ô c... Continuem atirando! Não! Enxerguem o ataque! Não for atacante! Não saímos... Não fra-te-se! Não, nem afirme o ataque! Trocando o peito! Cobertura! É tudo ou não? Siga! Não dá pra esconder de mim! Não dá pra esconder de mim! Vai! Eu tô aqui! Aí, voil! Venha ali embaixo! Venha ali! Acesse o topo! Eu te pego! É isso aí, seu pai! Preciso ir ajudar! Eu te pego! Eu te pego! Estou preso! . . ! . Isto! Vamos lá. 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 Vamos lá.